Música Olá, eu sou o Lucas Santana, a gente está aqui na reta final do Sonoridades, do show de amanhã e de sábado Queria apresentar a rapaziada pra vocês na bateria Marcelo Calado e seu Marte Leão No contrabaixo Ricardo Dias Gomes Lindo Na guitarra Gustavo Benjão Esposo Dos tecrados, Lucas Vasconcelos Tem o David Cone que não está aqui hoje, mas vai estar lá amanhã E queria apresentar os convidados especialismos, João Brasil, safadão querido E Karina Bu Isso aí, amanhã o bicho vai pegar fogo, todo mundo amanhã Música 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 Música